Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, a mais oportunidade de ter vocês comigo, vamos continuar a nossa maravilhosa série aqui desse 4x intergaláctico aqui, né galera? E galera, lembrando, tá? Se você é novo no canal, considere se inscrever e ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco, não tem só Distant Worlds aqui, tem um monte de outros vídeos, um monte de outros jogos que eu trago sempre aqui pro canal. E se você já é inscrito no canal e gosta dessa série, desce aqui e deixa aquele like pra dar aquele apoio pra série, tudo bem? Só fazer um recadinho aqui que esse episódio tá sendo gravado ao vivo, eu estou na Plataforma Rocha aqui ao vivo, você pode estar assistindo mais tarde no YouTube. E se você não me segue lá na Plataforma Rocha, o link também tá na descrição, me segue lá que tem lives acontecendo toda semana aí, tudo bem? Então vamos lá, galera, o que eu já fiz aqui, o que nós vamos fazer? Olha só, a primeira coisa, galera, é o seguinte, eu resolvi automatizar um monte de coisa aqui, tá? Então, na parte aqui, por exemplo, das taxas, eu automatizei a taxa da colônia, o stock level, que já estava, né? Isso aqui tudo bem ficar automatizado, na minha opinião. A política de população de cada lugar, né? Tudo bem também deixar automatizado. Isso aqui também não precisava gerenciar exatamente, apesar de eu gostar. E funding levels também tá automatizado, né? Onde que vai a maior parte do dinheiro pra essas coisas, né? Isso aqui vai ser uma tentativa da gente começar a levantar um pouquinho mais de dinheiro, principalmente pra alavancar a nossa pesquisa tecnológica aqui, né? Outra coisa que nós vamos fazer, galera, que eu acabei não mostrando aqui. Eu vou colocar esses caras automatizados, certo? Automatiza aí, automatiza aí, automatiza aí, automatiza aí, perfeito. E aqui na construção também, eu vou... Eu vou colocar automatizado, eu acho. Acho que isso aqui ser automatizado não tem problema nenhum. Acho que não tem, né? Acho que ele não vai fazer automático, eu tenho que tomar a decisão de construir alguma coisa, por exemplo. Eu tenho que vir aqui e decidir construir alguma coisa aqui, daí a gente vai minerar ou fazer coisas desse tipo, certo? Certo, galera, ok. Vamos despausar então o jogo, deixar as coisas acontecerem, colocar na velocidade máxima. Lembrando só, nossa Q&A de tecnologia aqui, nós estamos exatamente pesquisando expanded space stations aqui, depois a gente vai pro novo warp. Pera. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Ah, tudo bem, por causa do resort station. Ok, 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 ok. É por isso, galera. Isso aqui eu já paguei aqui, já coloquei dinheiro pra gente pesquisar mais rápido, né? Então, as coisas estão acontecendo, a gente tá subindo uma graninha ali, tá tranquilo. Deixa eu ver isso aqui, as suas sugestões, o que você tá fazendo? Ah, uma mining station onde? Onde? Eu quero ver onde. Ah, eu tô com production shortage de silicon, certo? Sério? Caramba, cadê o go 2 aqui? Devia ter o go 2 aqui. O ingul 2, pera aí. Vamos aqui na mineração, galera. Eu quero ver new mining station. Ele tá falando daqui, né? Deixa eu ir pra Henning, que planeta é esse? Ah, tudo bem. Tudo bem. Por que a gente não tava construindo aqui? Aqui eu tenho o Distant Pride, que é uma mineradora. De fato, eu não tava minerando aqui, não sei exatamente porquê. Mas tudo bem, a gente pode construir uma mining station aqui, com certeza. Assina a missão aí. Deixa uma building ir lá, né? Aqui nós temos aço. Cara, aqui eu tenho aço, eu tenho muito aço aqui. Isso aqui também seria interessante da gente minerar isso aqui, galera. Eu tô com shortas de aço, então tudo bem, né? A gente pode fazer ali, com certeza. Até porque ali já vai ter um aclão também. Ah, o que você tá falando? Builds, tips for isso aqui, uma exploração e seis scouts. Cara, as scouts talvez não sejam uma ideia, né? Tá bom. Constrói aí, eventualmente, quando a gente for ganhando algumas coisas. Scouts são naves semi-militares, tá, galera? Quando você começa aqui no início, elas vão servir principalmente pra lidar com ataques mais leves. Ah, não sei se tu jogou muito mais do que uma, duas horas no jogo. Mas tem rolado uns crashes muito recorrentes aqui. Recomendo ir salvando. Mas alguém tem tido isso? Eu tive muito quando eu joguei o beta. Ah, depois... Depois não. Depois não tive mais crash nenhum, pra ser muito sincero. Aqui tem umas bases meio complicadas aqui pra gente lidar, né? Eventualmente a gente lida com elas, hein? Se possível. Ah, beleza. Nave militar construída, né? Que são as nossas primeiras naves. Me leve à localização. Essa aqui é a nossa primeira scout. Ela é bem fraca, galera. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Acho que clicando aqui dá pra eu mostrar, né? Ela tem dois long-range cannons aqui. E duas armaduras. E basicamente é isso, tá? Mas essa nave aqui é uma nave extrema. Inclusive ela tá sem o drive. Uau! Como assim? Como eu... Como... What? Como a gente fez naves sem hiperdrive? Não faz nem sentido isso. Ai, ai. Tá bom. Pera aí. Vamos aqui nas scouts. Vamos fazer o upgrade. Pelo amor de Deus. Coloca um skip drive lá. Não faz isso não, cara. Skip drive aí. Coloca direcional trust aqui. Pronto. Pelo menos um direcional trust. No caso delas, elas têm que ter um pouco mais de engine e tudo mais. Mas tudo bem. Só isso aqui falou o suficiente, né? Beleza. Então, salva aí. Vai ser... Scout V2. Tá bom. Whatever. Eu não pretendo usar muito dessas naves. Então, simplesmente deixa ela fazer o upgrade ali. Tá ótimo. Não esquece de colocar armadura. Deveria ter... Ah, não. Ela já tava com armadura. Ok. Principalmente quando acontece alguma batalha no jogo. Eu ainda... Não. Eu já tive batalha. Eu não tive problema nenhum. Ele é mais automático que o Stellar. E se você quiser, sim. Você consegue fazer... Você consegue fazer isso. E deixar automático. É isso. Não, não, não. Chega. Não, não, não. Não quero mais naves militares. Chega. Tá bom. Né? Não queria nem aquilo ali, pra ser muito sincero. Ah, nove scoutzinha sendo feita. Nove scout. Beleza. Ok. Galera, é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui na mineração. O que a gente tem pra pegar? Por que a gente não pegou isso aqui? Onde tá esse negócio? Bom, já tem alguém indo lá construir, né? Então tá tranquilo. Tem esse lugar aqui também que tem muito aço. Tem esse lugar aqui, galera. Tem Tidereals. Eu não estou exatamente interessado em Tidereals, não. Acho que por enquanto tá ok. Tá? Acho que por enquanto tá ok. E aparentemente nós vamos ter que minerar esse asteroide aqui também, né? Esse cinturão de asteroides aqui. Provavelmente nós vamos ter que fazer isso. Ah, cadê? Tá. Em teoria, isso aqui é pra estar sendo construído. Cara, cadê minhas naves? Não é possível. Eles estão zoando. Onde é isso? Ah, tá bom. Você tá sendo construído exatamente aqui pra gente pegar esse negócio. Tá bom. Ok, 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 ok. Gotcha. Isso aqui é outro lugar que a gente tem. Só que cadê minhas naves de construção? O que elas estão fazendo? Não estão fazendo nada? Eu quero saber onde você tá indo. Ah, tá bom. Ok, ok, ok. Agora que ela tá indo no asteroide e tudo mais. Tá bom. Tranquilo. Daqui a pouco eu construo mais naves, galera. Eu preciso do meu Hyperdrive pra ser muito sincero. Ah, não vai dar tempo não. A gente vai ter que construir umas naves aqui sim. Exploração, construction. Viver mais duas construction ships aí. Daqui a pouco a gente vai soltar um monte de naves de exploração. Assim que a gente conseguir começar a explorar a galáxia ao redor, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tem acesso por causa do nosso Hyperdrive. Não, eu não quero construir scouts. Para. E minha grana tá baixa, né? Minha grana tá bem baixa. Tá. Nós construímos o Space Stations. Ok, ok, ok. Maravilhinho. O que que a gente vai fazer, galera? Aqui eu tenho um bônus de cenário, tá? Então eu quero justamente construir uma base aqui. Cadê? Will Tank, não. Escort, não. Space Dock. Exploration Ship. Start Base. What? Eu não tenho bônus de cenário aqui? Eu tinha certeza que eu tinha. Tá bom. Em algum lugar eu tenho. Quase certeza. Deixa eu vir aqui, galera. Vamos em... Cadê? Bônus de cenário. Cadê? 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 No Chip. No Colonies. Deixa eu achar que eu não me lembro agora. Ok, galera. Assim, tá acontecendo a coisa mais estrena do universo aqui. Olha só. Clicando aqui e vindo aqui em construir, eu não consigo construir a Resort Base, tá vendo? Que é a nossa base de turismo. Contudo, aqui na aba de construir os resorts, tá disponível pra mim. What the fuck, né? Vamos dar QE nisso então e deixa as coisas acontecerem. Ah, I don't know, galera. I don't know. Sei lá. Talvez eu esteja vendo alguma coisa errada, né? Sinceramente, não sei. Stable Warper Fields é o que nós estamos pesquisando agora? De fato é, mas infelizmente eu não tenho grana pra alavancar a pesquisa, né? Então, enfim. Deixa as coisas acontecerem aí. Outra coisa que eu quero ver, galera. Aqui no Chip Design, vamos dar uma olhada aqui na... Peça de chip já aconteceu? Tá bom, tá bom, tá bom. A gente não precisa microgerenciar isso aí. Tá bom, ok. Ah, tô feliz com isso. Ah, Rebell in... Vamos deixar ela full automate. Full automate, perfeito. Ok. Essas coisas automáticas aí e elas fazem o que tiver que fazer. Pronto. Ah, inclusive alguém tinha que estar construindo essa... Esse resort aqui, né? Que em teoria tá marcado pra fazer, certo? Em teoria tá marcado pra fazer. Agora, por que as naves não estão construindo? I don't know, né? Talvez ele esteja sendo construído aqui em algum lugar e eu não esteja vendo também. Deixa eu ver. Isso aqui não é... Isso aqui não é... I don't know. Nova nave de construção pronta. Beleza. Ah, tá. Ela tá fazendo um resort base. Perfeito, ok. Então faz resort base aí. Isso já vai dar uma alavancada na grana que a gente tá ganhando aqui, tá, galera? Ah, o que que tá falando? Novo admiral. Perfeito, ok. Ah, eu quero... Eu realmente quero dar um up nessa coisa aqui. Cara, não é o Fission Reactor que eu quero. Eu quero... Isso aqui. Ok. Ah, qual que é o custo? 20 mil. Uou! A gente tem mais ou menos isso, né? Eu vou pagar o custo aqui sim, galera. Vale a pena, tá? Isso aqui vai... Vai alavancar muito o quanto a gente pode explorar o espaço. Até onde nós podemos chegar e coisas desse tipo. Então, definitivamente nós queremos fazer isso. Aqui nós temos uma estação de mineração, né? Sim, ok. Tem bastante Caslon ali. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui nos recursos, galera. O que que tá faltando, né? Tá faltando Tideerals. Por isso que ele tá desesperado. Falando, pelo amor de Deus, Waka, pega aquele Tideerals ali porque o negócio tá feio. Então, já que tá faltando, galera, e a gente tem a localização aqui pra minerar Tideerals aqui dentro, né? Não tá fora da nossa galáxia, do nosso sistema. Então, vamos minerar esse Tideerals aí, certo? Beleza, ok. Vamos dar uma olhada aqui de novo qual o recurso que tá faltando nesse momento. Produção Shortage. Basicamente é ele. Basicamente é Tideers. O restante, tudo, tudo nós temos. Nós temos uma produção bem alta aqui de Caslon, que é maravilhoso, né? Inclusive, a gente tá conseguindo estocar mais Caslon aqui pra gente. Por incrível que pareça, Argon aqui também tá tranquilo, ó. A demanda é bem mais baixa do que a nossa produção. Então, tem muita coisa aqui acontecendo, né? O que que tá rolando? Nova nave de construção. Bom, vem pra cá. Você já tá automatizada, tranquilo, beleza. Ah, o que que é você? Ah, desmiss. Que isso? Missão pra esse cara... Fazer isso aqui? Não. Não, 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 não. Declina. Você é o que? Detectei alguns itens que... Detectei alguns itens não detectáveis nesse planeta. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá bom, né? Então, tem algumas coisas ali que eu não consegui explorar, né? Aí, galera, tem uma coisa, né? Como que se faz pra explorar essas coisas aí? Basicamente, você tem que melhorar os seus sensores, tá, galera? Bem aqui, ó. Sensor básico, que é o que a gente tem. Nós podemos melhorar nossos sensores, tá? Long range sensors, penetrate scanner, tá vendo? Penetrate scanner, salvo engano, é o que vai nos permitir justamente escanear essas coisas que ficam escondidas dentro do... Ou seria exploration scanners? Eu acho que, na verdade, explorei... Ah, I don't know. Eu preciso ler de novo. Eu realmente não me lembro. Porque eu sei que um scanner é pra você conseguir olhar dentro das outras naves também o que que tá acontecendo. Você coloca em nave militar e coisas desse tipo. Pra detectar outras naves, o que que tem dentro delas ao seu redor. Ah, e o outro scanner, que eu acho que é o scanner de exploração, você utiliza pra fazer isso nas naves de exploração. Contudo, eu sei que também tem alguns scanners que você consegue colocar em bases. Ah, base de uneração, spaceports, coisas desse tipo, que também vai conseguir escanear ao seu redor. Então, eu posso estar confundindo as coisas aqui, galera. Ah, não sei o que é, mas tem alguma coisa ali? Eles não querem microgestão. Ah, eles não querem. Eles não querem, exatamente. E eles não querem tanta microgestão que realmente eles não deixam você construir por aqui, né? Basicamente isso. É exatamente isso, na real. Beleza, galera. Eu vou deixar o tempo passar aqui, né? E assim que o Warp Bubble Generator ficar pronto, a gente volta com vocês. Porque até lá, não tem muito o que fazer aqui. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui, olha só. Primeiro, nosso Resort Base aqui, ele tinha bugado, né? Depois de muito brigar aqui com a nave de construção, eles conseguiram desbugar. Então, agora tá acontecendo o Resort Base. O segundo, o que eu estava vendo aqui, galera, é que na diplomacia com esses caras aqui, ó. Com o Ray Cardelli, que tá aqui do meu lado, que são caras maravilhosos. Adoro eles. Maravilhoso ter eles aqui perto de mim. Eles conversam comigo. Eles gostam de mim, né? Eles são neutros aqui comigo. Zero, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar colonizar eles diplomaticamente falando. Vamos oferecer um tratado... Na verdade, tratado a gente tem. Vou negociar aqui alguma coisa com eles. Vamos dar uns 30k aqui pra eles, galera. E eu acho que 30k, ele já vai ficar feliz comigo, né? O que você acha desse negócio, ok? Ele... Mais 12, com mais 3, beleza, ok? Agora, eu acho que dá pra oferecer um tratado limitado aqui, tá vendo? A gente tem tratado restrito, vamos oferecer um limitado. Beleza. E assim, dessa forma aqui, nós vamos melhorando nossa relação. Então, eventualmente, galera, nós podemos até abrir um comércio livre aqui, desde que eles gostem de mim o suficiente, né? Então, vamos juntar mais uns 30k. A gente pode dar esse bust de novo de diplomacia com eles. E daí, a gente consegue fazer eles gostarem da gente. É isso. Galera, agora, como que eles gostam da gente, né? Dá pra gente conseguir um resort lá. A gente vai gastar 6 mil. Definitivamente vale a pena. Inclusive, o bônus cenário aqui é quanto? 6. 6%. 6%. Igual o nosso ali. Então, vai dar pra dar uma grana, né? Dois resort base aqui. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Beleza, galera. Olha só. Nós finalmente pesquisamos aqui o Warp Fields. Tá vendo? Maravilhindo. Isso provavelmente significa que novas naves vão surgir aqui, novas naves de exploração. Inclusive, essas aqui, elas deveriam estar fazendo retrofit automático. Vamos ver se elas vão fazer automático. Eu quero vir aqui no Ship Design rapidinho. Tá tudo automatizado, né? De fato, tá? Então, beleza. Elas que façam o retrofit aí que elas precisam. Contudo, galera, eu vou criar mais naves de exploração. Daí eu vou fazer um spam de naves de exploração. Umas 10, 20 naves de exploração aqui. Assim que nós terminarmos esse Fission Reactor aqui. Certo? Por quê? Bom, aquilo ali vai me permitir a chegar muito mais longe. Porque eu vou precisar só de um reator por nave, tá, galera? Desse reator normal aqui, com o Warp Drive que a gente tem, nós precisamos de mais de um por nave. Com esse aqui, a gente vai precisar só de um, tá? Então, deixa eu pagar os custos aqui pra gente pesquisar isso aqui mais rápido também. Deixa as coisas acontecerem aí. Nossa, galera, olha o que a gente descobriu aqui. Norad Jack Eggs, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem. É um recurso de luxo que dá mais movimento de colônia, isso que é muito bom, dá growth. Adoro isso aqui. Já Canta Ivory, que é outro recurso bem raro, né? Que também dá mais 7% de colônia de development. Maravilhoso. E tem mais isso aqui, mais vodka também. Outro recurso muito interessante pra gente pegar, né? Então, definitivamente, nós queremos minerar aquilo ali, por favor. Isso aqui, eu quero... Uai, a gente já tem uma estação de mineração aqui. A gente já tem, galera. Descobrindo, já estamos minerando lugar. Meu Deus, que maravilha. Nem acredito nisso. Por que aqui tem Caslon? E essa mining station tem Caslon? Simplesmente deixaram Caslon aqui? I don't know. Depois a gente tem que olhar o design das nossas mining stations, galera. Tá vendo? Eu falo que a IA não faz as coisas direitinho, né? Tudo bem. Mining station, nesse caso aqui, é que geralmente, galera, quando eu jogava Distance World Universe, eu criava uma mining station só pra minerar, que não ia reabastecer ninguém. E criava uma gas station, que ia minerar gás e que também tinha condições de reabastecer, certo? Dessa forma, você consegue economizar grana, no geral. No nosso caso, que a gente não precisa fazer nada, por enquanto. Resort, a gente já tá construindo aqui, né? Espero. Deixa eu ver. Sim, já tem uma resort base aqui sendo construída. Olha que maravilha. Adoro, né? Adoraria minerar as coisas aqui também. Por enquanto, eu acho que não dá, né? Onde? Aqui? Isso aqui é onde? Isso aqui é outro sistema, né? Perfeito, ok. Eventualmente, quando a gente conseguir chegar lá naquele sistema, nós vamos querer minerar aquilo lá, sim. O que é isso aqui? Chips. Exploração. Daqui a pouco, deixa isso aqui terminar. E daí nós vamos fazer mais essas explorações aí, tá bom? Inclusive, nossos amiguinhos já estão indo pra um lado e pro outro aqui, tentando descobrir o universo, né? Tranquilo, tranquilo. Deixa aí, hein? Já já a gente vai enfiar uma graninha pra... Uou, a gente só tá com 8K aqui, hein? Meu Deus, galera. Meu carinha tá gerenciando muito mal os negócios. Galera, eu tô pensando aqui nas próximas pesquisas, e eu realmente acho que a gente tá com um déficit meio grande de grana. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pesquisar aqui Basic Space Commerce, depois Medical Systems, que são coisas que vai dar grana pra gente eventualmente. Daí nós podemos ir aqui com o Research Labs, tá? Vamos pagar o custo disso aqui. E, eventualmente, também, o Creation System próximo nível, tá? Se bem que isso aqui só aumenta o tamanho, né? Não, ele dá um save aqui de manutenção. E também dá pra gente colocar mais pessoas lá. Não, isso aqui não. Isso aqui deixa pra lá. Não, não, não. Deixa isso aqui pra lá. Depois a gente vê o que a gente vai pegar mais, tá, galera? Mas, por enquanto, vão ser essas coisas aqui justamente pra dar um boost na nossa grana aqui, que tá feio o negócio. Meu Deus do céu. Ok, galera. Agora, Nuclear Fission, maravilhinho. A gente tem uma grana ali, certo? O que eu vou fazer, galera? Eu vou construir aqui mais algumas naves. Como que eu vou fazer isso? Eu quero vir no meu planeta natal aqui. Vamos construir aqui. Eu quero naves de exploração. Exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer cinco dessa aqui. E eu gostaria de fazer pelo Space Port também. Vem que eu acho que quando você manda fazer ali, ele faz pelo Space Port. I don't know. Não tenho exata certeza disso. E aqui a gente... Não. De fato, não. E aqui acabou a grana. E aí? Andou bem, Waka. Quero construir aqui mais algumas navegadoras. Mais algumas naves de exploração. Por dois e oitocentos. Let's go. Precisa de grana, galera. Eu tô privado. Me nega dinheiro aí, por favor. Eu tô com três milhões de pessoas, né? Três bilhões, na real. Muita coisa. Construir uma mine station aqui. Não! Para! Não quero mine station ali. Dois e oitocentos. Calado. É, aparentemente não tá querendo, né? Deixa eu tirar aqui alguns, então. Uai, cadê meu dinheiro? Devolve. Não quiseram, né? Tudo bem. Ok. Whatever. Construir aí, boa. Deixa eu vir aqui na parte de exploração. Vocês, por favor, fiquem automatizadas. Perfeito. Maravilhindo. Naves de construção. Vocês estão todos automatizados também? Beleza, ok. Você tá indo construir uma resort base aqui nesse outro planeta, né? Mais um resort. Espero que o dinheiro de resort comece a entrar. Por algum motivo não tá aparecendo aqui na grana que tá vindo pra gente. O que me preocupa? O que me preocupa? Pra ser muito sincero. Não sei exatamente por que que não tá entrando. Deveria aparecer aqui em algum lugar. É tudo bem. Deixa acontecendo aí, galera. Enquanto isso, vamos olhar aqui na mineração também. O que que a gente pode ter pra minerar aqui que vale a pena, tá? Nova nave de exploração, ok? Tranquilo. Minera mais que tá... Opa! Isso aqui são mind locations. Cliquei errado, galera. Eu quero como prioridade mesmo, ok? A gente tem esse lugar aqui que... Que já tem uma base de mineração, ok? Eu não sei por que exatamente que ele tá aparecendo aqui. I don't know. Não vai sentindo. Deixa eu ver aqui alguns locais, galera. Ok, galera. Primeiro contato com o clã de superioridade, né? Vamos ver onde ele tá. Ele tá aqui. Né? Esses caras são piratas. Yay! Legal. Bacana. Eu já estou bem negativo. Eu poderia fazer um tratado de proteção com eles. Talvez eu devesse fazer. Antes que ele comece a me atacar. Ok. Whatever. Ah. Ah. Tá bom. Desmiss. Ah. Ai, meu dinheirinho. Ai, meu lindo dinheirinho. Ok. Commerce Research, finalmente. Né? Isso aqui vai dar uma alavancada na grana que a gente tá fazendo. Que é... A situação financeira aqui não tá das melhores, não, galera. Eles estão aqui loucamente falando. Pelo amor de Deus. Vamos construir mais coisas. Cara, não. Para. Ah. Mais um scout. Tá bom. Construir. Whatever. Construir mais um aí. Vamos ver o que vai rolar. Beleza, galera. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui pra gente minerar. Galera, eu vou começar a usar nossos espiões aqui, tá? Esse cara aqui que tá sem missão, por exemplo. Vamos... Tentar... Roubar territórios. Meu Deus. Você é ruim demais pra fazer isso. Credo em Cruz. Nossa Senhora. Deus do céu. Oh, crap. Eu... Não, cancela. Pera aí. Eu quero contra inteligência. Vamos salvar. Pronto. Ok. Esse cara aqui. Vamos cancelar. Vamos ver se ele consegue... Não. Também é horrível. Cara, meu. Nível de espionagem é, tipo, terrível. Tá. Faz... Tá. Nós vamos começar a tentar roubar informações de pesquisa dos caras, né? Porque, enfim... Nossos caras são terríveis. Beleza a missão aí. E só torce, né? Só torce que a espionagem aí dê certo. Ah... Eu tenho algumas naves aqui que, salvo engano, não estão em nenhuma frota, certo? É, eu acho que realmente não estão em nenhuma frota. Um, dois... Cara, why? É, realmente ela não vai me deixar. Tá bom. A gente vai criar uma frota por aqui, hein? Cadê? New Fleet. Perfeito. Ok. Então, esses dois aqui estão na frota. First Fleet e First Fleet, certo? Aqui a gente vai... Adicionar ela na First Fleet. First Fleet. First Fleet. First Fleet. First Fleet. Perfeito, ok. Assim a gente tem, pelo menos, alguma força militar aqui, tá, galera? Acontecendo. Pelo menos alguma força militar. Ok. Beleza. A gente tem que ao centro que tá acontecendo ali. Fuel Tanker. Tá bom. Eventualmente nós vamos precisar desses Fuel Tankers mesmo. Então, vamos trocar dois aí, pelo menos, pra pegar umas naves que estão longe e reabastecer elas. Eu acho que eu estou tranquilo em relação a isso. E, galera, infelizmente a gente não achou nenhum outro recurso que ainda vale a pena. Sinceramente, né? Estamos com várias naves aqui, ó. Várias naves. Eu deveria até espalmar um pouco mais. O que tá me limitando aqui agora é só a minha economia mesmo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui, né? Macro gerenciando a coisa fica muito mais, né? Rápida e tudo mais. Enfim. Pra quem gosta, tá aí. Mais que um prazer ter vocês comigo. Que um abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.